De papo com Nubia Dourado, oferecimento Colégio Uperim, Academia Salute Fitness, portal de notícias toenfoco.com.br, Dom Vergílio Grill Pizza e Shopping, Outlet Elô Marquês e Estúdio Love. Música 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 Bom dia, está entrando no ar mais uma edição Do nosso programa de Papo com Núbia Dourado Aqui na TV Norte Tocantins E eu começo agradecendo a Deus por mais uma oportunidade E agradecendo também a sua audiência E nós viemos aqui pessoalmente no Recanto dos Violeiros Hoje o nosso programa está diferente Está nesse ambiente de muito amigo, de muita música E com fraternização dos 18 anos desse projeto Que acontece aqui na Quascense 9 Norte Fiquem ligados e acompanhem aqui no nosso programa Tudo o que aconteceu no Recanto dos Violeiros deste domingo Fiquem ligados O Tom Virgílio se consolidou como um restaurante Que proporciona a experiência da boa refeição Aliada ao bom atendimento na hora do almoço do Palmense Com ótima localização importante para as pessoas aproveitarem ao máximo seu horário de almoço E à noite temos a pizzaria já tradicional na programação dos clientes Que escolhem a Dom Virgílio para suas comemorações Com a famosa pizza Big É gostoso demais proporcionar esses momentos E ser parte das memórias afetivas de nossos clientes O ramo de alimentação é gratificante Porque tem um sabor especial pelos bons momentos à mesa Dom Virgílio Grill Pizza e Shoppe De papo com Núbia Dourado Oferecimento Colégio Uperim Academia Salute Fitness Portal de notícias Estou em foco.com.br Dom Virgílio Grill Pizza e Shoppe Outlet Elô Marquês E Estúdio Love E a brilhantana aqui O Recanto dos Violeiros Essa dupla tocanjinense Cristiano Matos E Daniel Como é que começou essa história? A dupla já tem muito tempo Mas também passou uma trajetória aqui nesse evento, né? Sim Primeiro, é um prazer estar contigo aqui Obrigado a todo mundo Então, a gente começou exatamente, praticamente aqui Que a dupla tem 15 anos de existência, né? Cristiano Matos e Daniel Fizemos agora 4 de maio, 15 anos de existência E sempre a gente veio aqui nesse local Viu o início dele Pra hoje estar nesse porte, né? Muita gente E pra nós é satisfatório Porque a cultura É sempre um incentivo E principalmente aqui Que vem todos os gêneros O MPB, o sertanejo, enfim Pra nós é muito bom Daniel, você é tocanjinense? Os dois são tocanjinenses, né? Maranhenses Somos de Imperatriz, Maranhão E tem quantos vezes que estão aqui em Palmas? 17 anos Ah, já são consideradas em Palmesse já O que você acha do evento? É sempre bom? Vocês vêm sempre, todo domingo aqui? É sempre bom, sim Desde o início Nossa, a gente sempre vem aqui Sempre que a gente pode Porque nem sempre dá Por causa dos compromissos As agendas de shows Mas sempre que dá A gente tá por aqui, sim Então tá bom E olha só O que você deixa de recado Pro pessoal aqui do Recanto Porque esse público aqui É o público de vocês, né? Que acompanha o trabalho de vocês Há muitos anos E é verdade A gente viu muitas crianças Se apresentando aqui Então, de certa forma É um palco que abre oportunidade Para novos talentos, né? Sim, sim Aqui é um lugar Que é de muito incentivo, né? Para quem tá chegando agora Para ensaiar, se apresentar, né? Enfim, futuramente Chegar, né? Onde tanto almeja, né? O sucesso de repente É isso mesmo Hoje seguiu uma carreira profissional E eu também acho que eu vou Daqui a pouco fazer uma participação Aqui também no Recanto dos Violeiros Vareu, vocês, viu? Sucesso Vida longa aí para a dupla Muito sucesso Obrigado pelo carinho Que Deus te abençoe sempre Tamo junto Será que o Marinho tá lendo? Esse livro não lendo Ai, ai, ai Coração que sobe de nascer E olha, gente Eu estou do lado do Rupiá Desse cara aqui Que é o idealizador, né? Do Recanto dos Violeiros Me conta Como que começou essa iniciativa? Isso iniciou em 2006 Já é uma trajetória Já é uma vida, né? Uma dedicação E hoje é que os amigos Desse movimento Todos se reúnem Vi crianças se apresentando É um movimento Que também incentiva O aparecimento de novos talentos Isso é o seguinte Aparece um Tem uns que aparece por aqui sim Não vou falar o nome não Mas aparece, viu gente? Muito bem Eu quero aproveitar Parabenizar pelo seu trabalho Feliz aniversário É os 18 anos aqui Do Recanto dos Violeiros Eu já tinha ouvido falar E hoje eu estou tendo a oportunidade De não só vir conhecer pessoalmente Mas também vir aqui Com o nosso programa Que é um projeto Que a gente tem Para dar espaço A movimentos Para a nossa sociedade E pessoas como você Que faz a diferença Então assim Tira o chapéu para você Parabéns E vida longa E ao Recanto dos Violeiros Parabéns, viu? Obrigado Parabéns para vocês também Parabéns para essa galera Todinha que está aqui Que se não fosse eles Isso aqui não aconteceria também, não Aqui só vem família Gente boa E vem você também para cá Os domingos aqui Participar conosco No Recanto dos Violeiros Que aqui é só alegria E tem responsabilidade Tem amor, carinho e paz É isso aí Vem visitar, gente Venham conhecer Todos os domingos A partir de que horas? É a partir das 11 horas da manhã No domingo Aí vai até as 4 e meia Aqui não existia um espaço assim Aqui veio um espaço Esse espaço aqui que criou Eu falo isso Porque eu fiz parte Dessa história também Inclusive eu sou dupla com ele A gente canta um modão aqui, tá? E quero parabenizar a ele Porque a coragem que ele teve E para dar oportunidade A muitas duplas Que foi criadas aqui Que hoje canta Não só em Palmas Mas no Brasil No Tocantins inteiro Graças a ele Construir essa história Meus parabéns para ele Os parabéns para todas as pessoas Que também frequentam Aqui no Recanto dos Violeiros Ótimo Meu nome é Luiz E estou aqui também Sempre prestigiando isso E olha eu encontrei aqui mais uma Frequentadora assídua gente Aqui do Recanto dos Violeiros Mari Tavares Tem quanto tempo você frequenta aqui? Tem uns 4 anos E olha eu falo para vocês É um lugar, um ambiente gostoso Família Não tem briga O Rupiado que é o proprietário Ele sempre dá oportunidade para as pessoas Cantarem para mostrar seu talento Então assim Venha para cá É muito bom Mari você me contou que você veio de Araguaína né? Sim, sou de Araguaína E quando eu cheguei aqui em Palmas O Recanto dos Violeiros me abraçou como família né? Então eu fico muito grata ao Rupiado E parabenizo ele por esse cantinho né? Que os cantores vêm e vira história né? Então ele dá oportunidade para as pessoas cantarem Olha seu talento Que bacana E é muito bom né? Isso assim Você veio de fora Se sentiu meio deslocado Para onde eu vou E encontrou aqui um lugar Onde você encontrou pessoas que te abraçou Como amigas né? Sim Quando eu cheguei aqui em Palmas As minhas amigas já me apresentaram aqui E eu venho sempre que eu posso Eu venho prestigiar esse lugar Porque é um lugar bem gostoso O Tom Virgílio se consolidou como um restaurante Que proporciona a experiência da boa refeição Aliada ao bom atendimento na hora do almoço do Palmense Com ótima localização importante para as pessoas aproveitarem ao máximo seu horário de almoço E à noite temos a pizzaria já tradicional na programação dos clientes Que escolhem a Dom Virgílio para suas comemorações com a famosa pizza Big É gostoso demais proporcionar esses momentos E ser parte das memórias afetivas de nossos clientes O ramo de alimentação é gratificante Porque tem um sabor especial pelos bons momentos à mesa Dom Virgílio Grill Pizza & Shop De papo com Núbia Dourado Oferecimento Colégio Uperim Academia Salute Fitness Portal de notícias Toemfoco.com.br Dom Virgílio Grill Pizza & Shop Outlet Elô Marquês E Estúdio Love E olha eu estou com ela gente que é considerada que é a madrinha dos violeiros Joana Dark me conta um pouco dessa história aí Bom eu tenho 18 anos que frequento aqui né Completando 18 anos eu com 18 anos O rupiado costuma dizer que eu tenho 19 anos de recanto né Um ano a mais E pra mim é um prazer enorme estar aqui com eles todos os domingos Pode faltar os violeiros menos eu Eles quando eu passo um domingo ou dois sem vinho eles sentem minha falta Eu amo esse lugar né Eu só peço a Deus que me deixa ficar aqui muito tempo junto com eles Porque o meu prazer é estar junto com esses violeiros que são a minha vida Nossa que lindo depoimento E a gente é ver assim que a região norte é uma região muito carente de eventos culturais E aqui foi um movimento que iniciou com os próprios moradores É importante ter eventos assim a senhora que é educadora também Só estava me falando né Anteriormente a gente conversando nos bastidores É importante né Movimentos culturais Esse aqui é o nosso entretenimento Que a gente espera não acabar nunca né Já até tentaram mas não conseguiram Porque a gente ama esse lugar e vamos lutar por ele até o final Parabéns e bom trabalho Espero que a senhora mantenha aí O seu amadrinhamento aí com os violeiros né Ajudando, fortalecendo e incentivando Porque o incentivo é a primeira coisa que se deve ter um músico né Isso Eu procuro ajudar eles na divulgação né Eu divulgo sempre todos os trabalhos deles Eles mandam pra mim e eu divulgo Nas redes sociais Porque pra mim eu estou ajudando de alguma forma né Ajudando eles a divulgar o trabalho deles Que pra mim é tão importante quanto pra eles Quando eu te vejo Me sinto mais lume E tu és um mar Que te vejo e ganhou Minha deusa A sede desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar com a gente E olha o que a gente percebe É que o ambiente aqui gente é muito acolhedor E muito familiar Eu estou aqui com o papai da Beatriz Que é o Zói né Beatriz cantora Desde que você começou a sua carreira Meu pai Meu pai Meu pai cantava em casa E eu fui aprendendo E desde pequeno Eu tinha o sonho de ser cantora Sim Desde pequeno E olha Ela já está grandona E está cantando desse jeito Então quando tiver maior Como é que vai ser papai? É a gente está ensinando aí né Agradecendo as oportunidades que aparecem Aqui no Rupiado Sempre que a gente vem Ele deixa se apresentar E a gente cobra também Que saudade do show nos bairros né Que a gente Levava as crianças pra se apresentar Os grupos de dança Mas a medida do possível A gente vai ocupando os espaços aí Que as pessoas vão Dando pra gente E o mais bacana gente Que aqui é uma iniciativa de amigos De pessoas da comunidade E quando tem essa união Gera uma força né Gera esse impacto Porque aqui é uma celebração Está todo mundo comemorando Feliz Não tem briga Vem todo mundo gente Desde idosos A crianças Mamães, papais É um lugar bem familiar né É eu costumo dizer Que aqui eu acho Que é o único lugar Que aparece mais de 20 cantores E a gente não sabe Que eles ficam perdidos Na mesa aí Quando pensam que não Sobem lá e mostram Seu talento E muita, muita gente boa Já passaram por aqui E hoje tocam na noite De Palmas aí Completando 18 anos Tem muitos que vivem Já da música E aí tem a Beatriz aqui Tem outras crianças Que estão aprendendo A arte da música É só agradecer mesmo Esse espaço Beatriz E aí O que você sonha ainda mais Com a carreira musical Fala aí pra Titia Fazer shows Por todos Por todas As cidades Fazer tudo Você ia fazer vários shows Então tá bom Então que Deus abençoe Sua carreira Que é só o início É só o começo Tá bom? Sim E eu tô aqui Com essas pequenas cantoras Gente muito talentosas A Maria Clara E a Emanuele Emanuele E aí que você tá achando Do recanto? Bom Aqui é um lugar de família Né? É Eu vim pra cá Com sete anos de idade Comecei a cantar com nove E hoje eu tenho já dez E acontecem algumas brigas Algumas vezes Só que aqui é muito legal E muito bom Ah, muito bem E você Maria Clara Tem quanto tempo você se apresenta por aqui? Dois tempos que eu me apresento aqui Eu moro em Itacuari E meu pai Bastante vem aqui Cantando aos domingos Aí você não perde a oportunidade E acompanha o papai, né? Sim Então tá bom Olha Desejo pra vocês muito sucesso Mas não deixem de estudar E pratiquem a voz Pratiquem o canto E cantem realmente Em eventos como esse Que é muito importante Parabéns pra vocês duas Tá bom? Obrigada E aí 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 Aqui tem pieta, tem preventor, tem cajueira E aí, eu estou perdido E aí, eu sei que fiz E aí, eu sei que fiz E aí, eu sei que fiz O Tom Virgílio se consolidou como um restaurante que proporciona a experiência da boa refeição Aliada ao bom atendimento na hora do almoço do Palmense Com ótima localização importante para as pessoas aproveitarem ao máximo seu horário de almoço E à noite, temos a pizzaria já tradicional na programação dos clientes Que escolhem a Dom Virgílio para suas comemorações com a famosa pizza Big É gostoso demais proporcionar esses momentos e ser parte das memórias afetivas de nossos clientes O ramo de alimentação é gratificante Porque tem um sabor especial pelos bons momentos à mesa Dom Virgílio Grill, pizza e chope De papo com Núbia Dourado Oferecimento, Colégio Uperim Academia Salute Fitness Portal de notícias Estou em foco.com.br Dom Virgílio Grill, pizza e chope Outlet Elô Marquês E Estúdio Love Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a dor do meu viver Ei, só me vai gravar mais assim, ó Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é meu Essa é uma salda de sem igual Fumaça de cigarros em caracol E olha o seu Cosmo Santana Isso mesmo, né seu Cosmo? Isso O senhor sempre vem todo domingo aqui Já é, já é, já é? Só o dia que eu estou em folga Que eu sou funcionário estadual Não todo dia eu tenho folga Mas sempre quando eu tenho uma folga Eu venho aqui na casa de um amigo meu Sou muito orgulhoso De hoje estar fazendo Esse aniversário Porque nós não são 13 anos Nós tem muito mais de 20 anos 30 anos que se conhece E eu sou muito orgulhoso E eu sou muito orgulhoso Essa presença de amigo Tenho certeza que todos que estão hoje aqui Com você que foi bandida E agora que estou perdida Me leva pra casa Canta comigo assim, ó Tive que perder você Pra ver que estava errada E continuamos aqui no recanto dos violeiros E agora do lado dela Que é cantora, gente Mari Nunes Cantora também Se apresenta, né Aqui no recanto dos violeiros Sim Todas as vezes que eu venho aqui Eu sempre dou uma palhinha ali no palco Eu conheço o Rupiado desde 2011 Vim a primeira vez em 2011 E até hoje eu sempre estou frequentando Todos os domingos eu participo aqui E já tem quanto tempo aí que você está na música? Não, eu cantei muito tempo Aí hoje eu só vou mesmo Só por diversão mesmo Só por, entendeu? Só pra dar umas palhinhas mesmo Mas já cantei bastante Hoje parei Só mesmo por diversão mesmo Só por esporte mesmo E parabéns aí Um projeto maravilhoso Que você também já é Uma mãezona também Que já está sempre aqui presente Sempre, né? Sim, eu sou aqui A madrinha do recanto, né? E hoje eu quero parabenizar Pelos 18 anos, né? Do Rupiado O Leandro Silva também aí Um amigão nosso E que aqui Um evento familiar também Muito bom E espero que apareça mais gente, né? Porque o pessoal aqui também Quem sempre veio cantar Sempre ele dá oportunidade Já saíram daqui também profissional Na tempestade No patrão de si Agora valeu! E eu estou aqui do lado do senhor Getúlio Vieira Ele que é um dos violeiros aí Mais antigos de Palmas E um dos fundadores também Aqui do recanto dos violeiros E aí, está muito feliz com esse projeto? Muito feliz É... 18 anos, né? Agora já somos adultos, né? Passou dos 8... Maioridade Então assim, a gente tem muito carinho Um respeito, né? Inclusive pelo fundador Que é o nosso amigo Rupiado E ele tem um carinho tão especial Com todo mundo Ele é muito carismático Com as pessoas E eu fico Mais uma vez Digo que sou grato Repetitivo Pelo seguinte O respeito que eles têm por mim, né? O que eu aprendi Não foi em sala de aula Então assim, a gente aprende junto Eles me ensinam E eu ensino a eles O que eu tenho hoje Que eu aprendi Não foi em sala de aula É um dom que eu recebi E eu agradeço O nosso criador E dar continuidade E contribuir Com aquilo de que é bom Para que as pessoas Que estão chegando hoje Eu possam ajudar Em algumas situações E eu estou aqui do lado Da dona Maria de Lourdes, gente Ela que é uma frequentadora Assíduo aqui Do Recanto dos Violeiros Tem quanto tempo Que a senhora frequenta aqui? Até muitos anos Que eu venho aqui, né? Sempre venho Venho com meus filhos Minha nora, né? Minha família, né? Sempre gostei muito Então é um lugar Um ambiente muito sadio, né? Que a gente se sente feliz, né? A gente descontrai Às vezes você está estressado Vem pra cá Estressa, né? Fica tudo de bom Então aqui é um lugar É um ambiente gostoso de viver, né? Eu não venho muito Assim, muitas vezes Mas sempre aqui que eu posso Eu venho, né? Marcando presença aqui No Recanto dos Violeiros Maurício Willi, gente Ele quer cantor, compositor E também produtor Faz questão de marcar presença No 18º aniversário, né? Desse evento Desse projeto lindo Todo domingo eu marco presença Que eu nunca deixei de faltar aqui Bacaninha, assim E é um projeto que movimenta, né? A economia local A gente vê vendedores Ambulantes Pessoal vendendo churrasquinho também E muitos músicos Marcando presença É um momento também De confraternizar, né? Pois é Aqui todo domingo A gente encontra todos os artistas A gente vem pra cá Graças a Deus Isso aqui é maravilha A família dos artistas de Palmas É aqui Olha, e eu agora que conheci Não vou também deixar mais de vinho Porque é muito legal Um ambiente familiar, né? A partir do domingo que vem Eu quero ver você cantando aqui Viu, gente? Ela canta bem demais Conheço há muitos anos cantora E é 10 E canta bem demais E ótima apresentadora de televisão também Vem correndo em mim Vem milhar Vem bala no mundo Vem joga nos seus braços Pra gente viajar Vem mudando em mim Vem mudançando aqui Vem mudançando oude Vem cloud Vem mudançando ocon Vem mudançando oede No pleito Vem mudançando oque Eu vou te encontrar Esse é o Messias, a viola de bandido do Jarapão Do Jarapão para palmas Prazer de uma forte Recordo dos violês O som que vem da viola Não tem jeito, a sua querida Quero agradecer mais uma vez a sua audiência E o nosso programa vai ficando por aqui E a gente fica muito feliz de participar de projetos como este Como o Recanto dos Violeiros Um projeto que incentiva a cultura, incentiva a música E é muito gratificante podermos contribuir e mostrar Levar pra sua casa Pra que vocês conheçam, gente Movimentos culturais como este O que acontece na 409 Norte Muito obrigada por sua audiência Se você tem alguma sugestão de pauta Entre em contato pelo nosso WhatsApp 639971-2201 Ou pelo nosso Instagram Arroba de Papo com Núbia Dourado Até a próxima, hein? De Papo com Núbia Dourado Oferecimento Colégio Uperim Academia Salute Fitness Portal de Notícias Toemfoco.com.br Dom Vergílio Grill Pizza e Shopping Outlet Elô Marquês E Estúdio Love São Marquês E Estúdio Love Meu Deus Beijo E Estúdio E Estúdio Comentar E Estúdio ает